Minecraft Legends é incrível, mano. Eu tô apaixonado por esse jogo e eu vou mostrar hoje aqui pra vocês. Eu tenho certeza que vocês também vão se apaixonar. Eu tô olhando muito pro lado pra ver se o microfone tá certo. E eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar também, mano. Esse jogo é muito legal. Eu não consigo explicar. É uma grata surpresa. A primeira vez que eu vi ele eu achei muito estranho. Na segunda vez foi no Xbox Bethesda, né, e aí já me pareceu muito legal porque parece um jogo com infinitas possibilidades. E, mano, ele é um jogo com infinitas possibilidades. É muito divertido. É um estilo diferente de RTS action. Eu não consigo descrever. Cara, eu não sei se tem algo parecido, mas eu nunca joguei nada assim. É pra família inteira e tem um grau de dificuldade legal. Ele é desafiador. Mano, o multiplayer dele... Eu tô doido pra jogar online, sabe? Porque eu quero muito jogar online isso aqui. Eu devo passar o dia em live hoje, a partir do momento que eu abri a live, jogando o multiplayer, mano. Porque é muito legal, tá? Vamos lá. Vou explicar tudo. Vou fazer o meu review. Mais dicas e comentários. Porque ele é um jogo complicado, tá? A princípio. É assim, quando você começa, você vai ter que escolher um herói, tá? E aqui tem uma lista de heróis pra você escolher. Eu não sei exatamente se tem muita diferença de um herói e outro. Eu sei que esse herói tá com, tipo, dois negócios. Uma porque eu liberei ele, tá? Eu fiz um desafio e liberei ele. Mas, mano, tipo, o meu primeiro herói que eu joguei foram esses aqui. Então, até pra esquisito de tutorial, eu vou jogar aqui com essa caveirinha, que ela é legal, né? Mas esse personagem aqui eu liberei ele jogando o Lendas Perdidas. Que todo mês, parece, que eles vão mandar novas aventuras com recompensas. E aí você pode fazer esse processo aí pra ganhar as recompensas. Foi o meu WhatsApp, tá? Me desculpem. Esqueci de silenciar ele. Deixa eu arrumar isso. Beleza. Escolheu esse personagem, você vai jogar o modo campanha. Eu vou pegar a minha campanha, que tá no dia 11 aqui, tá? E ela vai ter um tutorialzinho explicando o básico dos comandos de movimentação e tudo mais. Mas na hora que o jogo começa a expandir, ele fica difícil. Então, você vai clicar em Nova História, né? E agora, por exemplo, eu já posso pular o tutorial, mas você vai jogar o tutorial. Eu vou direto pro jogo. Aliás, o jogo tá no Game Pass, né? E agradecer a Xbox pelo acesso antecipado. Eu tô jogando ele há alguns dias aí já. E eu estou me divertindo horrores. Hoje tem um vídeo mostrando como libera aquele personagem. Vai começar. Vai ser muita informação. Então, eu vou tentar direcionar o máximo que eu conseguir. Certo? Deixa eu só dar uma viagem rápida aqui pra esse lugar, né? Eu não preparei. Eu parei no meio da minha campanha aqui. Mas eu vou explicar. Agora, as mecânicas estão muito claras. Pra mim, no começo, não foram. Quando você começar o jogo, ele vai parecer fácil, tá? E aí, você vai falar. Nossa, jogo de criança é um jogo fácil. Mano, a dublagem dele é excelente. Mano, a dublagem... É um negócio doido a dublagem dele. Vocês não estão alugados. Se tiver alguma chance de conversar aqui com o pessoal, eu mostro pra vocês. Mas, quando você começa, ele é muito bonito. Ele é muito bonito mesmo, tá? Assim, é um negócio maluco. E quando você for jogar ele, vai ter o tutorial e vai aparecer fácil no começo. Só que ele é muito difícil e muito complexo. Eu já vou explicar pra vocês. O mapa, ele é gerado proceduralmente. Ou seja, ele nunca é igual. E você tem aqui os Piglins atacando. Uma das coisas que é diferente pra quem joga Minecraft e vai estranhar a princípio. Todos os zumbis, creepers, esqueletos, eles são seus amigos nisso aqui. A ameaça, o mal, são os Piglins, né? Ou o PVP. Então, por exemplo, os Piglins estão aqui atacando os meus esqueletos. Vai ser uma luta legal. E aí, qual que é o negócio? Você vai ter que explorar o mapa. Você vai ter que pegar recursos, né? Então, por exemplo, você vai pegar aqui, ó. Vou pegar madeira. Vou pegar pedra aqui nesse canto também. E com esses recursos, ó. Você tem redstone, metal, diamante, tudo isso. Pra que você faça construções pra aumentar o seu exército. Você é um general. Ele é um jogo action, né? Então, como vocês podem ver, ó. Eu posso bater e tudo. E você vai ter que recrutar as suas próprias tropas, né? Então, você tem aqui um menu de tropas. E, a princípio, você vai começar com os Golems básicos, né? Então, por exemplo, que são esses dois Golems aqui. Que é o Golem de pedra e o Golem de madeira. Enquanto o Golem de pedra, ele é um bonequinho. Ele é mais voltado pra destruir estruturas. O Golem de madeira, né? O flecheiro, ele é mais pra atacar outras tropas de Piglins inimigos, né? Eu vim aqui porque essa aqui é a nossa primeira base. E é aqui que a gente faz os upgrades da parada, tá? Então, é aqui que você vai liberar novas tropas, novas construções e tudo mais. Mas a gente vai dar uma passada nisso aqui. Por enquanto, eu vou explicar pra vocês mais ou menos alguns comandos do jogo, tá? Então, você vê que eu tô em cima dessa montaria. São quatro montarias no jogo. O tigre é o mais rápido, mas tem o burrinho, que é o que você começa, que é o cavalo, né? O burrinho é o cavalo, que é o padrão. Tem um bicho que voa. Não voa, mas ele plana. E tem um aranha, um besouro, um negócio assim, né? Eu tô com o tigre que ele é o mais rápido, né? Então, você vai controlar aí. O jogo sai com cross-plataforma, né? Nos Xbox. E a gente vai vir pra cá. E aí, você vai ter meio que esse negócio da movimentação. Você vai abrir seu mapa e você vai escolher o seu objetivo, né? Então, no caso, mano, como eles estão atacando o sítio dos esqueletos, é bom que eu vou explicar várias mecânicas ao mesmo tempo. Eu vou jogar pra essa vila. Você tem que ir pela primeira vez andando até a vila pra liberar o fast travel. Toda vila sempre vai ter um baú com recursos, tá? Então, é bom você sempre ficar ligeiro com isso aqui. E você, Binimash, eles vão ser atacados. Toda noite, os Piglins atacam uma vila. Você tem que defender e tudo mais. Isso é bom porque você farma recursos que estão ali no canto esquerdo inferior. Outra coisa que eu preciso explicar. Aqui nas abinhas, ali embaixo também, na aba Z, X, C e V, né? Todas essas abas são personalizáveis. Então, você consegue, tipo, ah, não, eu quero colocar, coletar madeira no 2. Eu posso. Você pode fazer do jeito que você quiser. Mas é mais simples. E ali, em cima dos recursos, vocês vão ver que eu tenho dois tipos de criaturinhas, né? Porque são essas criaturinhas, ó. Eu vou colocar aqui um farm de madeira, ó. Então, coloquei ali, ó. Eu vou gastar um dos meus mineradores, né? Um dos meus getters, um dos meus assistentes, pra farmar. Só que aqui eu já tô no limite de recurso, então não dá. Aqui acho que é... Será que é metal aquilo ali? Não sei. É metal. Então, beleza. Então, ó. Pode ver que ali, ó. Eu vou ter menos um trabalhador, né? E eu vou ganhar mais 86 metais se eu colocar esse negócio aqui, ó. E aí ele vai colocar esse bichinho e ele vai ficar recolhendo, tá? Se eu quiser acelerar, eu até posso colocar um segundo, né? E aí eles vão farmando meio que juntinhos, ó. E o negócio vai render mais rápido. Isso vale pra todos os recursos, tá? Então você vai colocar esses mineradoreszinhos. Quando você for atacado, você tem também estruturas de defesa. Isso aqui pro multiplayer é onde o bagulho vai ficar louco. Então você pode, por exemplo, construir torres, que nem você tem ali, né? E também construir muros, né? Então, pô, eu vou murar até aqui, né? Ó. E aí você pode ver que saiu o outro assistentezinho ali em cima dos recursos, que é o construtor. Então, pô, na hora da ação, velho, o bagulho tá doido, os caras tão te atacando, você vai sair metendo torre, ó. E aí, ó, gastei todos os meus construtores, mas subi as torres e tudo mais. E você tem upgrades dentro dessas torres também. Então você tem, por exemplo, aqui um negócio que é a alvenaria. Deixa eu ver se eu já liberei a alvenaria. Torre protetora, alvenaria é... não é a carpinteira? Acho que eu não liberei a alvenaria. Deixa eu ver. Acho que eu não liberei. Ah, não, liberei. Tá aqui, ó. Alvenaria. Eu não tenho metal pra fazer essa alvenaria no caso, né? Mas aí eu colocaria essa alvenaria no oito. E aí, construindo essa alvenaria, uma região ao redor dela, essas torres deixariam de ser torres de madeira e virariam torres de pedra. Você também pode transformar em torres explosivas. Então, assim, você tem vários upgrades e personalização e é por isso que a partida... Ah, esse é o bichinho que eu falei que eu posso trocar. Posso pegar ele, ó. Ele pula mais alto e ele plana, tá vendo? Mas no caso eu prefiro o meu tigrinho porque a ideia realmente rendeu um pouco mais, né? Beleza. Então esse é o básico de construção de bases. Você vai construindo, como vocês viram ali, a basezinha pra construir os bichinhos. Você vai começar só com o pedra e o madeira, mas depois você vai ter esse aqui que é o mugoso. Ele cura os seus amiguinhos. Ele tem o golem de rebolo, que é bom pra pegar inimigos à distância. E ele tem... Que seria tipo uma montaria, sabe? Eles vão pra cima dos inimigos que atacam à distância. E você tem também creepers. Ou você também tem aqui, no caso, eu liberei agora os esqueletos arqueiros, né? E eu liberei também os zumbis, né? Então eu posso recrutar esqueletos arqueiros, que tem um alcance muito legal, né? Então eu posso chamar eles aqui, ó. E eu tenho o zumbi também, que é um bicho mais tancudão, né? Além do que, essas bases você pode utilizar elas com o botão E pra chamar todas as tropas que você tem recrutadas, né? Então, ó. Coloca todos pra cá e eu consigo atrair eles. Isso aqui é uma criatura lendária, depois eu explico. Comandos básicos de tropa. Isso eu preciso ensinar também antes da gente ir pra ação. Se você pressiona... Bom, aqui no mouse e teclado é o quê? Eu não sei como é que é nos controles. Você vê que ele balança essa bandeirinha aí. E quem tá nessa área azul vai começar a me seguir, certo? Como vocês estão vendo ali. Então se eu entrar numa briga... Ó, e todos mesmo, assim, tipo, ó. Quero que os bichinhos... Para que o priquitinho me siga, beleza. E isso vale pra todas as criaturas do mundo também. Então se você achar lobos, se você achar zumbi pelo mundo, tudo isso, você consegue recrutar e fazer eles te seguirem. O seu controle de tropas fica ali no canto direito inferior. Então você vê que eu tenho 12 de 24 na chama. São 12 recrutados, né? Então são 12 criaturas que eu invoquei nas chamas. E no canto do Q ali, né, tem um 15 ali, são tropas que eu não recrutei, que eu achei pelo mundo, né? Então são tropas extras. Porque você pode, então, ter 24 recrutados. Isso é um limite que você vai aumentando, fazendo upgrades na sua base. E você pode também, ó, vou me pegar essa galinha aqui, ó. Vai pra 16, tá vendo? Agora eu vou pegar mais uma galinha. 17. E eles vão aí me seguindo e todos eles vão ser utilizados, tá? E aí você tem um comando rápido no E, né? Que se eu apertar aí eu dou um comando pra eles avançarem. Mas eu vou ensinar o CTRL, que é melhor. O CTRL, quando você coloca, você entra nessa visão tática, né? E nessa visão tática você tem dois comandos. O carga, que vai mandar eles irem atacar tudo que tiver no caminho. Ou, com o botão direito, o focar no alvo. Que eles vão focar em alguma coisa específica. Então se tiver um piglin muito forte. Ou se tiver uma estrutura que você queira derrubar, né? Eu fiz o meu... uma marcaçãozinha ali. E vamos lá. Enquanto isso, eu vou andando até lá. Tem algumas coisas que você tem que ficar ligeiro. Então sempre pegando materiais e tudo mais. Eu, particularmente, uso bastante pólvora. Porque os creepers são muito bons pra destruir estruturas. Ah, isso aqui é bem legal. Essas graminhas são boosts de velocidade. Então você pode ver que o cenário todo ele vai influenciando, né? A água vai te atrapalhar pra você se locomover, ó. Você vai mais devagarzinho. Mas, por exemplo, aqui eu tenho boost de velocidade e boost de salto, ó. Que é o cogumelinho e a graminha. Então você pode ver que, enquanto você vai se locomovendo, você tem que ficar ligeiro pra você pegar essas coisas. Também tem farm, né? Então eu tô... Ah, não. Tô cheio de redstone, né? Beleza. Ó. E tem armadilhas, né? Como vocês viram aí, eu pisei no espinho. Tem mais mobs no meio, né? E lembrando, os mobs são seus aliados. A gente tá se defendendo da ameaça dos piglins aqui. Então sempre que você ver um mobzinho, você pode aumentar o seu exército aí, né? Que nem eu tô fazendo ali. Eu vou passando por aqui. E pode ir tranquilo, porque aonde você vai, eles meio que são levados, assim. Eles não são teleportados, mas, se necessário, o jogo faz eles planarem e tudo mais, né? E aqui, no caso, uma vila, um sítio de esqueletos tá sendo atacado. E eu vou tentar ir lá. Ó, mas aqui já tem um ataque rolando. Isso aqui vai ser bom pra eu passar... Não, mas eu vou... Putz, eu queria atacar uma base maior deles. Eu acho que eu vou atacar uma base maior deles. Eu acho que eu vou atacar essa base aqui. Sabe por quê? Porque essa aqui vai me ensinar o core dessa parada, né? Que é destruir as principais bases dos piglins, né? E é muito difícil, tá? Você precisa de estratégia, você vai usar muito recurso. É bem complicado isso aqui. É um jogo que tem vários níveis de dificuldade. Eu tô jogando na dificuldade padrão. Ele chama lendário, mas é tipo, é a segunda. Então, eu creio que seja normal. E, mano, tem hora que eu fico aqui apanhando, que eu tenho que bolar estratégia, que eu tenho que gerenciar meus recursos, mano. Recrutar é uma porrada de amigos, né? Então, o bagulho é muito doido. Vocês vão ver agora. Nesse ataque, eu vou fazer nessa base aqui maior. Eu precisava salvar ali meus zumbis, mas eu vou dar uma ignorada nisso aí só por enquanto, né? Só pra critérios de vídeo, né? Pra gente ir direto ao ponto mais interessante. É bem possível que a gente pegue uma base bem estruturada. Eu não lembro se eu ataquei essa aí. O mundo é fixo, né? Então, toda vez que você salva, você sai. Então, tipo, você não pode dar load, né? Até porque tem muita função online no jogo. O multiplayer desse jogo vai ser incrível, tá? Eu vou chegar aqui na base. Deixa eu ver. Tá por ali. E eu vou mostrar algumas coisas básicas pra vocês que a gente tem que ter sobre estratégia e tudo mais. Que, por exemplo, né? Dentre as estruturas, eu... Ah, eu quero que... Eu tô com medo... Sei lá, é lava. Eu não quero que meus bichinhos pisem na lava. Você pode construir algumas estruturas que nem essa ponte aqui, né? Então, ó. Você vai ver que eles vão passar em segurança por cima do rio. E isso aqui é uma ponte ou também é uma escada. Enfim, tem um monte de utilidade isso aí. Eu vou mostrar agora quando a gente for atacar a base dos piglins. Ali tem alguns inimigos. Vocês viram? Tudo inimigo isso aí, ó. E você pode, né? Tanto bater neles, né? Também quanto, né? Suas tropas vão te ajudar. Você começou a bater, eles vão brigar. Seus amigos vão brigar também. E o negócio vai rolando. Eu acho que... Ah, não. Metal eu tenho. Eu preciso de carvão. Mas tudo bem. Vamos olhando. Beleza. Cheguei na base dos piglins. E a partir do momento que a gente passa nesse terreno vermelho aqui, ó. Eu já não posso construir nada, tá? Então, tipo, ó. Eu não posso, por exemplo, construir a minha base aqui, né? Até agora eu já tenho um esquema que eu, tipo, libero espaço, né? Então eu posso colocar aqui, ó. E aí eu vou ganhando o terreno do mal, né? Esse terreno do éter aí. E aí eu vou podendo ampliar a minha conquista. Mas beleza. E aí os piglins vão ter várias estruturas. Por exemplo, ali, ó. Aqui a briga vai cantar. Vamos já mandar minhas tropas atacarem. Então eles vão pra cima. E como vocês podem ver, tem uma torre já aqui, ó. Dos piglins e tal. E ela vai me flechar. Ela vai flechar meus amigos. Aqui tem um negócio que gera mais piglins, né? Aqui tem outra torre de dispersão. E o nosso grande objetivo é destruir isso aqui. O portal, tá? Eu já, mano, peguei um pouco a manha do jogo. Então eu já tô conseguindo mandar bem em algumas coisas. E eu vou dar uma peladinha. Eu vou tentar focar na base deles ali. Que não vai ser muito difícil. Então, no caso aqui, mano. Você pode ir destruindo todas as estruturas deles, né? Então eu mandei ali, ó. E meu time tá lá brigando, ó. Meu exército tá lá brigando. E é por isso que o multiplayer vai ser... Mano, o multiplayer desse jogo vai ser uma loucura. Eu tô doido pra jogar, velho. Minha nossa senhora. Bom, vamos tentar ganhar um pouquinho de terreno deles aqui. Mas eu acho que aqui eu tenho meio que um caminho reto. Aqui eu tenho um negocinho que me atrapalha. Mas tudo bem. Eu vou já mandar daqui, ó. Eu vou dar uma peladinha agora, tá? Porque eu quero mostrar pra vocês como é que é quando eu destruo. Então você pode deixar essas tropas ali. Eu vou fazer parecer fácil. Mas isso aqui é resultado de algumas horas de jogo, né? Porque, por exemplo... Filha da mãe, velho. Ó, você vê que perigo. Não veio um bichinho e quase destruiu uma estrutura. Mas tudo bem. Eu vou recrutar uma porrada de Creeper aqui. Que isso aqui é apelar, tá? Eu me preparei pro vídeo. Porque, assim, algumas bases... Essa aqui é uma base simples, né? E a base simples, beleza. Vai ser tranquilaço de você ir com tudo pra cima dela. E simplesmente destruí-la. Mas as bases mais complexas dos Piglins vão ter muralhas. E aí nem se fala do multiplayer, né? Ó, eu vou mandar meus Creepers. É o jeito mais rápido de destruir isso aí. O Creeper é muito forte mesmo. Mas ele é caro, né? O raio do portal vai cair. Quase caindo. Beleza. E olha isso, que da hora. Pô, que azar. Bem nesse não teve cutscene. Porque tem umas cutscenes. Vocês podem ver que a dublagem é bem legal. A gente tem os conselheiros que falam bastante e tudo mais. E agora eu tô farmando mais um pouquinho de recursos aqui pra mostrar mais algumas coisas pra vocês, né? Então toda a estrutura dos Piglins que você destrói te dá recurso, né? Então no caso aí esses... Acho que é o Lazuli, esse aí eu não lembro direito. Mas é um recurso que você usa bastante. É um dos recursos mais caros do jogo. E com isso também eu liberei uma boa parte do mapa, né? Então agora eu vou começar aqui a ampliar meus domínios, né? E tudo mais. Vamos fazer uma boa limpa por aqui. Mas eu limpei uma área dos Piglins, né? E a gente vai limpando. Dá pra ver por aqui a dificuldade, tá? Então você vê, pelo tamanho da estrutura, ó. Esse aqui tem quatro torres, vai ser muito difícil. Esse aqui tem duas, vai ser médio. Esse aqui vai ser muito difícil. Então dá pra vocês perceberem, né? O recurso também que você tem ali pra pegar. E na hora do ataque. Eu acho que o ideal pra farmar melhor é destruir todas as estruturas. Mas tudo bem, vamos só levar, né? Como eu falei, eu queria dar uma aceleradinha. O negócio do jogo é isso. Você vai limpando o mapa. A noite os Piglins vão se reestabelecer. Vão te atacar, que nem aqui no sítio dos esqueletos que eles estão atacando ali. E o seu negócio é essa dominação do mapa. E aqui, ó. Ah, vamos dar um pulinho nesse aqui, só pra vocês terem uma noção. Porque, beleza, esse aqui eles não tinham muralhas, eles tinham poucas torres. Então eu consegui me encher de Creeper e jogar os Creeper lá em cima da fonte deles, né? Ih, ó, cinemática. Sobe, ainda bem. Olha que coisa linda. É estranho vê-los tão longe de casa. Seu mundo está mudando. E eles estão curiosos para aprender como. Vimos o que isso fez com os Creepers. Não. A força dessas almas gentis vem de sua paz. Eles vão encontrar o caminho de volta para casa. Dublagem, mano. É tudo muito bom. Como eu falei, é um jogo para a família, de fato. Você vai poder jogar co-op. Você vai poder, mano, fazer muita coisa. É, é bem... Mano, eu estou muito encantado. Eu estou muito encantado, tá? Seus amigos precisam de ajuda. E aí agora os Piglins estão atacando. É alguma vila que eles estão atacando. Eles estão atacando os meus... O sítio dos esqueletos. Eu preciso ir lá, senão... Depois eu estou lascado. Mas tudo bem. Ó, você ainda não se preparou bastante para essa batalha. Você vai ter que voltar. Mas só para vocês terem uma noçãozinha da situação. Ah, esse aqui também não tem muralha. Mas, ó. Olha o tanto de torres. Olha o tanto de Summon. Olha o... Esse bicho é muito difícil, mano, de matar. E aí você teria que atacar aqui. Então, assim. Mano, esse é o tipo de terreno já que você vai ter que se preparar. E tem alguns terrenos que tem, tipo... Torres de magma que deixam as paradinhas indestrutíveis, tá ligado? Então, tipo, eu teria que destruir as torres de magma para poder atacar o portal. E, de novo, isso não tem muralha. Então, facilitou. Como ele é gerado proceduralmente, tem algumas bases que ficam no ar, tá ligado? Você tem que construir pontes. Então, mano, você tem que, tipo, ir montando toda uma estrutura de ataque, né? Então, pô... Para eu atacar ali, eu tenho que subir uma ponte. Aí você sobe a ponte. Você vai trazendo suas tropas. Vai, bicho, batendo de todo lado. Mano, você morre bastante no jogo, tá? Ele é pouco punitivo nesse sentido. Mas ele te joga para longe, perto de suas tropas. Mano, é muito legal. A batalha é num grau absurdo. Eu vou soltar hoje também um vídeo do desafio. E o desafio vem 20 hordas gigantescas para você. E você construiu uma super base, mano. Mas o negócio, assim... O single player é muito legal. Ele é muito gostosinho. Mas o multiplayer desse jogo vai ser, mano, maluquice, tá? Bom, vamos lá tentar defender aqui o meu sítio. Porque o bagulho está doido. E ele... Eu não sei até onde isso pode me prejudicar, né? No modo campanha. Mas, enfim. Eu vou fazer umas tropinhas. Então eu vou fazer aqui uns esqueletinhos, né? Como vocês podem ver meus recursos. Ai, que engraçado. Ah, não. Está descendo. Que susto. Ai, eu fiz creeper. Eu não queria fazer creeper. Eu quero fazer zumbi. Eu quero fazer você. E eu quero fazer você. Beleza. Beleza. Recrutei 24 tropas, né? Além de tudo, eu vou puxar aquele grandão ali. Aquele lendário. É... Que me ajuda bastante, né? E ele está sempre ali. Eu não sei se ele morre, esse bicho, inclusive. Tá? Foi bem difícil levantar ele. Mas eu acho que ele não morre. Deixa eu já pegar aqui um pouquinho de... Não, eu estou com limite de metal. Estou com limite de metal. Preciso de carvão, cara. Carvão é um negócio que eu uso bastante. Porque o creeper, ele se explode, né? Como é... Acaba que ele rende muito pouco. Vou tentar salvar uns esqueletinhos aqui. Beleza. Opa. E vamos para cima lá do... Vamos defender. Para cima não, né? Vamos defender os nossos amigos lá. Vou passar por aqui. De resto, eu até que estou bem. Ainda assim, eu vou mandar ele... Colher um pouco de coisa para cá. Se legal, se eu costalho achar umas pedras também. Então, vamos embora, né? Beleza. Tem uns inimigos para lá. Madeira eu estou pegando. Vamos pegar o buchezinho de velocidade para chegar mais rápido. E vamos nos preparar, porque eu acho que o combate aqui... Você deve libertar seus amigos. Tá bom. Liberte seus amigos e reconstrua o braseiro para que eles possam voltar. Ah, então é isso. Vamos lá. Então, os piglins chegaram. Eu tenho que matar 50 piglins agora. Então, já vamos mandar a minha tropa vir para cá e ir liberando o caminho. E a gente vai dar uma olhada, porque deve ter... Normalmente, quando é assim, eles devem ter uma galera aprisionada por aqui. Deixa eu ver se eu acho. Não tem ninguém aprisionado, mano. Mas, olha, umas tropas meio fortes. Esses porcos são meio fortes. E depois, você dá o comando na sua tropa. Você pode ver que eu fico sem as tropas, né? Porque eles se separam ali. Então, você tem que ficar meio que ligeiro. Os bosses são sempre bem chatinhos, tá? Então, é... Eu vou tentar até concentrar o ataque nesse aqui. Esses bichos mais fortinhos aqui. Eles matam bem. Vocês podem ver que minhas tropas já diminuíram bastante. Eu já perdi seis tropas, né? Apesar que eles não estão conseguindo. Talvez não. Ah, não. É, de invocado, de qualquer maneira, eu perdi sempre. Beleza. Agora, vamos tentar puxar todo mundo de novo. Mais rápido que eu conseguir. Vamos dar a volta. A gente precisa matar mais 16 piglins. Então, eu vou focar nesses aqui, ó. Nessa tropinha deles aqui. E eu vou ajudar meu time também, mano. Vamos sair no soco com esses bichos. Tá, um. Beleza? A chama descredita precisa ser restaurada. Tá, então tem a chama aqui. Isso aqui é a primeira vez que eu vou fazer, tá? Ah, que é essa aqui, ó. Como que eu restauro ela? Será que eu preciso dar algo? Porque, normalmente, a cabana do carpinteiro é o que conserta as coisas. Deixa eu ver. Talvez. Talvez isso aqui já recuperem. Porque eu segurei a horda. De todo jeito, também eu vou fazer umas torres aqui pra eles pararem de ser atacados, mano. Vamos ver se terminando isso aqui. Isso aí é isso que vai restaurar. Não tenho certeza, tá? Isso aí é isso aí. Tá errado. Show! Porque é isso. Algumas estruturas vão fazer essa parte da recuperação, né? E como vocês puderam ver, mano, a parada é essa. O jogo pode ser jogado em co-op. Eu quero deixar esse vídeo mais curtinho, que é de apresentação. O jogo pode ser jogado em co-op. Eu realmente estou me divertindo muito. E eu não vejo a hora dele lançar hoje pra jogar ele com multiplayer, mano. Porque é a hora que o bagulho vai ficar louco. Porque, por exemplo, tem estruturas aqui. Deixa eu ver se eu consigo construir uma estruturinha aqui dessas. coisas que você controla, tá? Ah, beleza. Redstone. Você não repara depois. Então, por exemplo, deixa eu fazer uma aqui pra vocês darem uma olhadinha. que é o... Como é que eles chamam? Lançador de Redstone, tá? De novo, tudo dentro do universo de Minecraft. O jogo no meu PC está rodando muito bem. Nunca é muita referência, né? Porque o meu PC é muito potente. Mas ele sai pra todas as plataformas. Então, eu acho que ele está na nuvem. E, ó, olha que legal. Tem algumas estruturas que você vai poder usar manualmente, tá ligado? Então, tipo, ó... Atirei. Olha, ó. Irado, né? Irado, irado. Então, tipo assim, tem muita interação. É um action RTS, né, mano? E eu achei muito maneiro isso. Porque... Pô, é muito da hora, mano. Eu não consigo explicar o tão da hora que eu achei isso aqui, cara. É muito legal. Estou me divertindo muito com esse jogo. Enfim. Muita coisa pra fazer. Muita coisa pra explorar. Muita estratégia. Eu estou doido pra jogar o... 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 O multiplayer. E acho que hoje em live talvez a gente jogue pra experimentar. Porque, mano, Como eu falei, as possibilidades do jogo são infinitas, né? Então, por exemplo, aqui tem alguma coisa que eu não sei o que é, tá ligado? Então eu vou dar um TPzinho pra vila. É... E vamos tentar colar ali naquela... Naquela regiãozinha ali do... No... No bagulhinho... Na marcação ali. Pra, por exemplo, ver o que é. Porque pode ser uma montaria nova. Ou pode ser um desses golems lendários. Que nem aquele que eu tenho ali liberado. Muita estratégia dá pra usar também. Pô, tem uma briga acontecendo ali. Eu tô sem... Ai, caraca. Isso é chato demais. Eu tô sem minhas tropas. Eu preciso das minhas tropas. Mano, uma estratégia que eu tô usando bem nesse começo também. Tipo assim... Pô, às vezes eu tô com 18 tropas recrutadas. Eu não sei aonde, mano. Eu construo essa estrutura aqui. É bem baratinha. Tá vendo? Ah, eu vou mostrar os upgrays também. E aí eu reúno minha tropa. Eles vão brotar aqui, ligado? Ó, eu só perco aqueles que são do cenário, né? Que não foram invocados. Mas, por exemplo... Tá aí, ó. Já trouxe minha tropa. Então, é muito rápido. É um jogo de estratégia que, mano... Você tem que pensar rápido. Você tem que ter skill. Tem que ter habilidade. Ô, isso é carvão, hein? Não é? Isso é carvão. Tá, precisando de carvão. É, mas vamos lá. Que só eu quero mostrar, por exemplo, mais um desses pontos aí de curiosidade, né? Então, vamos ver o que é. Ó, é isso aqui, ó. É um desses totens gigantes, ó. Um desses lendários, né? Eu não sei no modo campanha como que ele fica, tá ligado? Mas... É, mas é isso mesmo. Olha a animação, né? Que bonitinho, cara. Pô, que legal, velho. Tá lá, mano. Primeiro de pedra, né? Um novo amigo poderoso. Então, agora eu tenho dois amigos poderosos, né? Ele ataca construções, né? Olha que da hora. Pô, irado, né? Então, assim, agora a gente já tem uma estrutura bem melhor. E você vê que foi aqui que eu achei nesse ponto, né? O primeiro de pedra moveu montanhas por nós. Deixa eu abaixar aqui, porque como você já virou a dublagem, é muito boa. Mas tudo bem, né? Enfim, manos. É isso. O mapa procedural. Eu vou lançar ainda hoje, à noite, provavelmente às 19, que é o horário que eu quero lançar os vídeos mais fixos aqui do canal. Um guia pra ganhar no outro modo, né? No modo de cenário, pra liberar aquele personagem novo, que eu ainda não entendi direito se tem alguns upgrades ou não. Agradecer de novo Xbox pelo acesso antecipado. Eu pirei no game. É muito divertido. E esse final de semana a gente deve se ver, principalmente, em live aí pra jogar. E se você for jogar, manda aí nos comentários pra gente se trombar no joguinho online aí, nas disputas, que eu acho que vai ser muito... Mano, isso aqui vai ser muito legal. Sério, online isso aqui vai ser divertido demais. Tô feliz, velho. Tô avançando aqui na minha campanha devagarzinho. E é isso aí, manos. Se você for funcionar de Game Pass, aproveita pra testar hoje, certo? E eu vou jogar ainda hoje a pilha do portal. Eu fiz em 37 minutos, pelo jeito, aqui. E é isso aqui, dá uma recompensa. Eu já vou ensinar. E aqui vai ser legal. Vem nesse vídeo das 19, porque aí vocês vão ver uma baixa estrutura de guerra. E se isso der certo, live, em breve, multiplayer. Vai ser bom demais, manos. É isso, tamo junto. Deixa o seu like se gostou. Espero vocês na próxima. Até lá. É nóis. E tchau. Uh!